Irmão, você é um pilantra, foi você que moeu o meu bagunho, né pai? Que eu não, nada, foi uma mulher com tênis, roupa e tudo, mano. As crianças brincando com a bola. Bola de puto, caralho, eu tive que errar, mano. Não suave não, pode falar, pai, dá nada, é blockzão mesmo. E aí deu ponto, olha a briga ali, a briga, a briga dos menores. Os menores se estranharam na piscina. Aê, mano, pegou o barulho. Dá o mergulho e pega ele. Briga, pio. O menor está correndo, tropa. Está correndo, menor. Olha o senhor, é óbvio. Tá bom. Vamos ver o outro balandro. Está rindo, óbvio, agora é briga, tropa. É briga de vara, irmão? Está morrendo. É, vira, 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 vira. Nossa senhora, óbvio. Óbvio, acabei. Vai entrar não, viado? Não, não. Estou pensando em pegar o 11. Desde quando eu cheguei aqui, eu não que nem entrei nessa piscina ainda. Não? Só gravando, editando, gerando conteúdo, cuzão. Eu vou entrar, vou ver se eu entro hoje. Depois subir, tomar duchinha de leve. Estou pensando, tá vendo? É, mas aí é suave. Vai pular ou o filhote de rato? O filhote de rato é primeiro. Pula aí. Você acaba de sair? Eu nem sei se eu entro hoje ou amanhã. Nossa, é impressionante que você nos pega aqui. Caralho, eu senti o clima, na moral. Na moral, eu senti o clima ali, velho. É, velho, é o clima de treta ali. É, velho, é o clima de treta ali. Tá suave, papai? Água tá quente aí, ô Tapia? Que que é isso, meu Deus? Tá tudo suave o lago, não? Olha lá, velho. Tá tudo suave o lago, tá tudo suave o lago. O que você tem a dizer, irmão? Eu acho que eu vou dar um tibu assim. Quer dar um tibu mesmo? Vamos imitar nesse bagulho. Só vai ter que guardar essa chefe aqui. Não, não, não. Boa, viado? Não, não, não. Hã? Viado, tá na hora. Eu não trouxe nem roupa, nem tomada. Não, eu tenho outras bermas aqui. Eu tô com a 7, 8. O que? Eita! É, morte! O morte tá vivendo, irmão. Você tá na raiva. O morte tá vivendo na piscina. O morte tá vivendo, o morte tá vivendo. Tá fujando. Tô mal extraído, mano. Aê, mano, ó. Quebra o morte, quebra o morte. A goiê, mano, a beijinha com os men, ó, morte. Já era, viado. Agora os men, tá quebrado a morte. Ei, olha. Vai estar tomando a chuva. Nossa senhora, eita bola. Briga na piscina, viado. Tá bom. Tá dando ruim, vai lá, mano. Vai lá, Lu. Assim, graças, graças. Não, é assim, mano. Tá, poxa, ó. Vai lá, 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 uma briga, troca. Tá, poxa. Que querrisse, meu sócio. Ó, eita. Não, você viu o tombo, viado. Nossa, que tombo feio, mano. Aí, Mark, tá doendo, irmão? Quebrou a virilha. Bateu a virilha, né? Ô, menor, bateu a virilha, ele não... Quem que viu? Quem que viu? Vocês espantaram, miado. Bateu a virilha, irmão. Tá doendo? Bateu a virilha, mano. Bateu a virilha. Isso aqui é um conteúdo, pai. Você viu ele? Tomou ele no rolo. Nossa, no rolo, ele doeu. Vem ter muito. Morte. Eu acho que eu vou entrar, hein, mano. Eu acho que eu vou entrar um pouco. Eu tô ficando a outra. Mais um meu celular, velho. Mais um celular, vou deixar como? Tá aí. Oi? Troca, filma aqui, ó. Filma aqui a tira na blusa pra entrar. É, ninguém pega não. Filma aqui a tira na blusa pra entrar. Tá suave? Viu o cabelo? Tá bom. Tá bom, meu? Tá bom, meu? Tá suave? Tá tranquilo, irmão. Nossa, meu filho. Tá só no... Oi? Tá no físico. Vou dar um mortal. Então, Thiago. Vai lá. Vai, troca. Eu vou dar um mortal. Mas não vou pular não. Vai, cara. Pra entrar, eu sou meio... Meio músico, então, velho. Tá ligado, cara? E aí? Vai, cara. Mas não vou entrar assim, não, velho. Vai no bagulho. Vou entrar assim, rapaziada. Não dá pra fazer uma corte de mil. Olha o cabelo do defunto. Olha o meu, troca. Agora já era. Vou pegar o cara se sentiu. Não, rapaziada. Vamos ter que pular na piscina. Vai, lá. Não, eu vou descer pelo degrau, velho. Se você desce por aí, também desce aí. Vamos gravar aqui, sem colocar o celular pra molhar. Ele é prova d'água, esse? É, o outro. Acho que é. Mas não vou molhar, não. Só vou entrar. Não, não. O legote vai se aventurar. Não, velho. Não vou estar em álcool. A água tá fria, irmão. A água tá a mão friaca, velho. Tá baixo? Tá porra. Não tô nada, velho. E aí, como é que tá, moleque? Irmão, a água tá gelada, cuzão. Baco reto. Não tá nada. A suelha tá suave. Tá, né? Você é louco. Mais um, tchau. De repente. Que grato é isso. Aí é foda. Já era, moleque. Já foi. O bagulho tá louco, viado? Não. Vamos matar o bote. Vamos matar o bote. Vamos matar o bote. O quê? Ô, louco, morte. Tá no meio de morrer? E aí, cuzão? Quer viver no norte? Qual que é essa, porra? Aí, na moral, invadimos aqui. E o Caim é doido, moleque. O Caim é doido. Essas horas da madrugada, o moleque tá proberado. Um mês sem entrar aqui na piscina. Hoje eu tô... Eu tô... Que porra é essa, cuzão? Tá puxando meu pé, desgrava. Uxi! Caraca! Acolhou, cara. Olha quem me trollou agora, viu? Olha que porra é que tá puxando meu pé. Também, ela tá puxando meu bebê. Nossa, cara! Quem tá pisando em mim? Ô, tá me trollando aqui, tropa. Olha esse caralho, mano. Meu pé, hein, mano? Meu pé, esse pé. Oi, que é isso? Não, vale. Meu, 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 meu. Meu, 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 meu. Tá doido. Olha lá. Olha lá. Ela tá só com a bolinha, mano. Vai lá, vai! Vai lá, vai! Vai lá, você, cara! Olha que ser louco, mano. Vai lá, meu. Rapaziada, isso daqui é rápido, irmão. Vamos lá, mano. Vamos lá. E aí? Vai, vamos lá, mano. Três, dois, um. Baixa. Vai. Vai. Vai, vai. Três, dois, um. Vai. Ae, eu acho que vai ter que fazer de novo, agora é voltando, rapaziada, 3, 2, 1, vai! Eu acho que foi tu aí, meu parceiro, eu acho que foi tu aí, meu parceiro. E aí, o que vocês acham, na moral, o que vocês acham, valeu ou não valeu? Será que valeu? Rapaziada, é isso, comenta aí quem foi o melhor, eu acho que eu ganhei, hein, troca? Eu acho que eu ganhei, eu ganhei, hein. Rapaziada, eu tinha um cabelo, agora como tá, parecendo a prancha. Oxi, oxi. Cadê, irmão, desistiu da loucura que vocês vão fazer? Tá, porra. Tome água, meu sócio. Eu sou barrigado. Você é louco, meu irmão. Rapaziada, o bagulho tá louco, irmão. Você tá louco, irmão. Olha o gol. Ave Maria. Pegou, parceiro. Olha lá, ela se afogou, irmão. Pula aí pra ver. A Tainá vai... Vai, velho. A Sainoli e a Tainoli. Vai você pra ver. Não, ela vai te ensinar, ó. Não, a gente vai ensinar. Não, ensina ele como que é. Ela me ensinou, mas não deu muito certo não, velho. Ó, bom. Vai. Ó, agora você, Cadelo, ó. Você vai perder pra mulher ou assim? Ó, meu sócio. É só você assim, velho. Aí você pisou na mina aí, ó. Fizou na mina? Ela tá como... Ah, ela tá lá. Vini, dá um salve no canal aí, no bloco. Que que é isso, mano? No canal aí, do meu parceiro. Tamo junto. Mil pessoas no Instagram do Vini lá. Ele fazendo live. E nós aqui. E aí, bichão. Dá um salve pro canal. Salve, cara. O monstro. Quando você pode queira mano... É bom. É bom, Morty? Não dá. Aí, rapaziada. O Morty tá vivendo. Tô vivendo. Dá um salve aí, Ruiva. Salve, galerinha. O que você acha disso? Gente, eu acho que isso aqui é só o começo. Isso que é vida? Isso que é vida. A raça pra cima. Daquele jeito. De menor. O que você tá achando disso? Ah, eu tô achando que aqui na mansão você tem gente louco. O que você deve dizer sobre isso? Nada. Eu tô rindo, gente. E você? O que você tá achando disso? Tem como ficar triste nessa casa? Tem como. Então é isso, rapaziada. Deixa o like e é nóis. Tchau, tchau.